Esse é o grande-mastê Chaim Zouto, ele foi o primeiro arroz do Lini. Ele conheceu o camarão do curso do comando. Ele chamou o caro Tietini. Lá, ele conheceu o Lini. Ele passou pela loteria venta toda. Hoje é o homem mais educado que a gente tem no mundo, com décimo dano. Reconhecido pela galeria da fama do Orofei nos Estados Unidos. O nome é um momento especial muito importante. Porque... Não qualquer dia se encontra alguém que foi o primeiro aluno do Lini. Música Quantos anos ele começou a treinar? Muito tarde, 27. Música Meili, hoje o responsável da federação. O pai, meu tabular, é isso aí. Ele vai passar por vocês o penaventório. Música Sabe o que faz falta, às vezes, para os alunos? As competições. Eu digo que é um trofeu. Competição para ele. Tem que tentar o que você pode fazer. E aí... Já vai lá, já vai lá. Música Aqui não tem bônus. Eu quero falar. Final de luta que você ganhou por pontos. E você luta pela sua vida. Música Música Gente, você tem um problema muito grande na rua. Você não sabe quem você vai encontrar. Se ele é Karateca, ou Judoka, ou faz Aikido, ou bônus. Você não sabe se ele está com uma faca, ou quantos amigos ele tem no bônus. Você tem que estar pronto para tudo. E a resposta é a técnica e a velocidade da reação. Música Música Uma das coisas que ele não gosta... Essa história é que alguém tira a faca do outro depois que ele desamou ele. E ainda ataca e mata ele. Aí você me mostra assim. Música 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 Bom, foi isso, o treino foi muito bom, a gente conseguiu trocar bastante experiência aqui, conversamos um pouquinho aqui com o Heinz Ucht, ele bem descontraído, respondeu perguntas, lembrou da época dele desde lá do curso de comandos, quando ele conheceu o IME, contou diversas histórias aqui, atendeu a todos, tirou foto com todo mundo. É uma simpatia e uma honra ter contato com o Heinz Ucht, que é a maior autoridade Krav Maga hoje. Enfim, a gente ficou muito honrado com essa visita, uma experiência única aqui em Israel. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí, compartilhe com seus amigos que curtem o Krav Maga, inscreva-se no canal para continuar acompanhando tudo que rola aqui no lado oeste, direto de Israel. O que você já sabe, tem tiro, teve muita porrada, tem vlog. Tchau, até a próxima!